Garoto que sonha Tem que ser chofé de caminhão Não vê a hora De tirar a habilitação Essa é dedicada A essa molecada nova Meu CDzão GFP Aqui São Pernambucano Por aqui o poeta dos caminhoneiros Estúdio Modernagem Mix Sexta parte baiana Feira do Santana Para todo o Brasil E o Madruga Tá por aí O homem da pressão bruta 24,150 É o carrão Esbanjando talento ali Na puxada do tapete da madame Negócio de piso O homem que não faz a média Faz a média Ele não falou que As abelhas não aguentaram A pressão do Madruga E a pôs do Madruga E a mileninha Só esperando ali A hora de classificar a carta E continuar o legado Bota a pressão E o show continua É o CDzão GFP FAC São Pernambucano Volume 1 Por aqui o poeta dos caminhoneiros Porque toda realidade Um dia foi sonhada Quem diga que foi fácil Aí o CDzão Pra turma desbanjar Talento Por onde passa Vou dar um forte abraço também A todas as unidades do grupo Aí foi o CDzão Volume 1 Logo Logo vem mais um É só ter fé Quando o pai tem fé As coisas boas acontecem É só ter fé